Então, vocês pediram por isso, é? Não vejo a hora de estar contra vocês. Arcoziano! Não, vocês não irão me levar. Finalmente eu estou de volta. Por causa da sua família. Desculpe por não responder você. Eu sou o aprendiziano. Aqui. Eu não sei. Sabe disso. Não, não. Como podem ir aqui? Não, não. 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 Pago um bloco e se recuse imitações. Eu não posso acreditar. Eu não posso acreditar que eu deixei o Arcoziano para trás. Caramba, eu não posso acreditar que eu não tive força para conseguir batalhar contra aquele lendário que raiva. E pensar que ele quase me destruiu. Se não fosse o Arcoziano, nesse momento eu estava morto. Porque eu simplesmente perdi a batalha inteira. Cara, isso foi péssimo. Falar a verdade, isso foi mais do que péssimo. Isso foi horrível. Caramba. Como que eu pude perder? Como que eu pude perder? Como que eu pude perder? Eu saia de emburro. Eu não acredito nisso. Caramba, não adianta nada ter essa força toda. Não adianta nada. Não adianta nada. Vou até fazer... Não adianta... Tá vendo? Não adianta nada. O que adianta ter essa força? Eu não consigo nunca proteger meus amigos. O que adianta agora fazer missão? Olha só. Todo esse negócio aqui que o Arcoziano me explicou desse Livinho. Agora tudo se tornou mais fácil para mim. Mas o que adianta? Agora nem tem mais o Arcoziano. O Arcoziano simplesmente foi derrotado. Tá, eu vou aproveitar que eu estou fazendo isso. E vou fazer o máximo que eu puder desse Livinho também. Só para recompensar tudo o que o Arcoziano me ensinou. Nossa, eu tenho algumas carnes aqui. Será que o Arcoziano me deu elas? Será que eu não me lembro bem? Eu lembro que o Arcoziano jogou uma semente que eu comi. Mas as carnes eu acabei nem percebendo. Ele pode ter colocado no meu bolso sem eu não perceber. Caramba. E saber que eu deixei meu amigo para trás, cara. Eu deixei meu amigo para trás na mão de um cara muito forte. Na mão de um cara extremamente forte. Mas eu acho que o Arcoziano é forte. Ele deve ter aguentado. Talvez, quem sabe. Quem sabe ele... Não sei, né? Ele é forte. Ele pode estar lá. Ele pode ter batalhado contra aquele Saiyajin. E possa ter ganhado a batalha. Ou talvez ele conseguiu sair. Não sei. É, talvez possa ser isso. Ah, beleza. A próxima missão agora é enfrentar o Frieza. Eu acho que eu já ouvi falar de Frieza. Eu já ouvi falar dele. É, me lembro um pouco do Arcoziano. Só que o Frieza é do mal, eu acho. O velho me contou uma vez essa história. Que o Frieza era um cara, só que do mal. Então, não lembra muito, velho. Pronto, agora eu tenho que voltar pra terra. Eu não consigo acreditar nisso, cara. Eu não consigo acreditar. Como que eu fui burro o suficiente? Olha só. Toda essa força. Toda essa força que eu... Sai daqui! Toda essa força que eu tenho não adianta em nada, cara. Nada. Nada. Simplesmente em nada. Não adianta nada ter essa maldita força que eu tenho. Sendo que eu não consigo nem ajudar os meus amigos. Eu não consigo nem um pouco de força. Eu não consigo fazer nada. Primeiro foi o velho. Depois foi agora o Arcoziano. E eu sempre tô atrás de todo mundo. Que porcaria. Não adianta em nada. Não adianta em nada virar Super Saiyajin. Não adianta em nada ser... Sai daqui. Sai daqui. Banda de bicho inútil e fraco. Não serve pra nada também. Não adianta nada virar Super Saiyajin. Não adianta nada esse tal de... Não sei. De velho me ensinar um monte de coisa. Na verdade, o velhote. Aquele velho. Prime mesmo. Tem um velho, né? Agora que eu lembrei. Falando sobre o Arcoziano. Eu lembrei que o Arcoziano me levou num velho. Que ele... Lá na Terra, né? Eu tava... É, lá na Terra. Que ele... Ele poderia... Ele me ensinou Super Saiyajin. Então ele é muito esperto. Talvez ele saiba mais alguma coisa. E se ele souber algo que faça eu ter minhas memórias? De acordo pelo que o Saiyajin lendário falou. Se eu recuperar mesmo. Na verdade, não se eu recuperar, né? Mas... Se eu for a pessoa que ele tá pensando que eu sou. Eu sou um ser muito forte. Que, inclusive... Já escravizou ele. Então quer dizer que... Eu... Eu... Ou... Eu seria. Ou tipo... Eu sou uma cópia. Alguma coisa assim. De uma pessoa muito forte. Desse tal de Nebleck. Talvez... Talvez possa ser isso. Posso ser isso que... Que eu não consigo lembrar. Posso ser isso que tá na minha memória. Se eu falar com o velho. Ele tiver algum jeito de eu ter minha memória de volta. Isso ajudaria bastante. Isso me tornaria muito forte. Tá, tá. Agora eu vejo um motivo pra eu ir até a Terra. Eu vou... Eu vou... Eu vou voltar pra cá, Arcoziano. Relaxa. Eu vou te encontrar. Eu tenho certeza que você tá em algum lugar. Eu confio na sua força. Mas nesse momento eu vou ter que te deixar. Se eu quero salvar a sua família e quero salvar todos aqueles e vingar a morte do meu amigo. Eu vou ter que ir pra Terra agora. Ótimo. Cheguei. E peraí. Tô ouvindo um monte de barulho de lobo. Nossa. Tem um monte de lobo aqui. Mas esses lobo aqui não fazem nada, até onde eu sei. É, não fazem nada. Eles só ficam rosnando aí. É, não fazem nada. Sei que algum deles ia me morder. Ahn... Deixa eu me lembrar bem. Tá. Essa aqui é onde tinha aquele... Aquele... Aquele sábio, né? Aquele deus que lutou contra o... Contra o... Sede Nindari quando ele apareceu até aqui. Caramba. Eu tô até com medo de subir lá em cima. Eu tenho medo que eu possa encontrar lá. Já que ele batalhou contra o cara. Ele se prendeu dentro de uma sala do tempo. Como o velho tinha me levado até lá. E todo mundo que eu conheci até agora e que eu me aproximei foram mortos pelo Sede Nindari. Então... Eu não quero nem saber como é que eles estão. Talvez isso seja melhor pra eles e pra segurança deles. Porque o Sede Nindari parece que não gostar nada de mim. Falar a verdade, ele parece ter muita raiva de mim. Mas se o negócio tá pra lá, onde ficava o deus, quer dizer que aquele velho pode estar pra cá. Aquele velho louco da calcinha, né? Ah, é mesmo. Eu acabei esquecendo disso. Eu tinha que levar uma calcinha pra ele. Ah, caramba. Só que agora eu tô com... Eu não posso. Eu não posso deixar que... Que isso... Atrapalhe o meu caminho. E, fala a verdade, eu acho isso meio errado. Isso não é legal de se fazer. Na verdade, eu acho isso totalmente errado. Não é legal de... Pegar uma calcinha de alguém escondido e levar pra um velho. Não é uma coisa que se faça. Não, não. Eu não quero fazer isso. Eu não vou fazer isso. Eu vou ficar enrolando ele. Eu acho que uma hora ou outra ele vai esquecer. Até porque a gente tem coisa mais importante a lidar. Só que eu tô com um pouco de medo. Será que se eu recuperar minhas memórias eu vou... E talvez eu seja... Será que quando eu recuperar minha memória eu vou ser alguém que eu não... Sei lá, que eu não queira ser. Lá vem que eu era uma pessoa má e agora eu vou voltar a ser uma pessoa má. Talvez. Ou as coisas vão fazer sentido, eu não sei. Isso é esquisito. Eu só sei que eu penso do jeito diferente de todos. Todo mundo pensa em salvação, isso e aquilo. Eu só penso que a lei do mais forte prevalece. Então, eu acho que minha memória tem alguma coisa a ver com isso. Tá, o velho tá logo ali. Tô pousando. Vamos pousar. Tomara que ele tenha uma resposta pra todas as minhas perguntas. Porque eu tô com muita dúvida. E agora, depois do Arcosiano ter sido levado por aquele sede lendário, tudo ficou pior. Opa. Velho. Ei. Ei. Uhul. Essa revista é realmente muito boa. Velho. Ô. Ai. Ô. Acorda, cara. Moleque. Eu não tenho muito tempo, velho. Eu tenho muita coisa pra conversar com você. Você me trouxe o que eu pedi. O quê? A calcinha. Ah. É mesmo, a calcinha. Mas a gente não tem tempo. A gente não tem tempo pra falar dessa calcinha. É, assim... Por que não temos tempo? A gente não tem tempo. Tem coisa mais importante acontecendo. E por que você está tão assustado? Por causa... Velho. Olha isso. Caramba. É, eu acho que é isso. Isso tá meio estranho. O seu cabelo ficou mais espetado que antes. Sim, esse é o Super Saiyan 2, pelo que eu ouvi. Eu aprendi ele. Você conseguiu aprimorar. Sim, mas essa não é a parte boa. Eu aprimorei ele durante uma batalha, velho. Espera. Quem você enfrentou? Não vai me dizer que foi aquele tal de... A Frieza. Não, não, não foi o Frieza. O Frieza seria fácil perto dele. Eu enfrentei o Sayajin lendário. Mas... Parece que ele me achou e ele estava louco por vingança. E ele veio atrás de mim e veio com tudo. A gente teve uma batalha enorme. Eu quase derrotei ele num tempo. Só que logo depois que eu quase derrotei ele, ele transformou. Virou uma forma que o cabelo dele ficou verde. E ficou mega forte. Depois disso, ele me arrebentou. Até nessa minha forma máxima. Que é meu poder máximo. Eu até tentei ativar um outro poder. Que é um... Às vezes você pode saber o nome. É porque eu não sei o nome. Mas... Começa a sair uma faísca vermelha em volta do meu corpo. E eu começo a ficar muito cansado. Tanto que eu não consigo nem ativar ele agora. Porque eu estou muito cansado. Desgastou bastante esse corpo, então. Sim. Eu só não sei o que é esse poder vermelho. Você tem alguma noção que nome é esse? Só sei que quando eu fico com muita raiva, eu me concentro. E isso só faz meu corpo aumentar. Eu fico duas vezes mais forte. E esse é o poder de um deus, garoto. De um deus? Na verdade, de um senhor Kaiô. De um senhor Kaiô? O nome dessa técnica é Kaioken. Kaioken? Você pode aprimorar ela usando... Kaioken vezes dois. Kaioken vezes quatro e assim em diante. Peraí. Quer dizer que isso pode multiplicar meu poder várias vezes? Exato. E como que eu aprendi ela? Hum... Eu não faço a menor ideia. Que esquisito. Eu nunca soube o que é um senhor Kaiô antes. Eu não sei como aprender uma técnica dessa. Kaioken, quer dizer? É. Então, mas... Agora eu tenho que dar a notícia pra você, velho. É interessante saber que é o sextal de Kaioken. Depois... Isso pode ter alguma coisa a ver com a minha memória também, mas... Mas é isso que eu quero falar. O Orkoziano. É, cadê ele? Eu acho estranho. Porque ele é o que mais me visita. Então, ele batalhou contra o Saiyajin lendário e ele apareceu numa forma dourada. Depois disso, ele pediu pra mim fazer um monte de promessa. Prometer pra ele que eu ia vingar a família dele, que eu ia me tornar mais forte, que eu ia ter minhas memórias de volta. E ele me deu uma semente dos deuses, algumas carnes e pediu pra que eu sumisse dali. E ficou pra batalhar sozinho contra aquele Saiyajin lendário. Nem entendi. Bom. Eu não sei se o final dele foi... Tão esperado. Como posso dizer, sem... Eu ainda não... Enfim, é... Eu entendo o que você quer dizer. Todo mundo que se aproxima de mim acaba morrendo, velho. Eu entendo, eu entendo. É isso que você quer dizer, né? Não, não era bem isso que eu quis dizer, mas... Tá, enfim. Esse Super Saiyajin lendário, não é? Sim, eu preciso das minhas memórias de volta. Talvez, eu tô pensando que esse seja o único jeito. O único jeito de eu me tornar mais forte, velho. Com minhas memórias de volta. Talvez seja isso. Talvez só minhas memórias sejam a chave de tudo. Porque se o Saiyajin lendário disse que eu era uma pessoa forte, ou que eu tinha alguma ligação com uma pessoa forte, um tal de Neblack. Talvez se eu recuperar minhas memórias e eu lembrar que quem era esse cara, eu consiga ficar forte. Porque até esse Kaioken, eu nem sabia que eu tinha esse poder. E eu acabei despertando. Pode ter mais coisas que eu possa acabar despertando. Você me lembra um pouco esse tal de Neblack. É, e isso que eu tenho medo. Falam que ele é um ser arrogante e impiedoso e que ele era mais forte até que os deuses. Mas se eu for mesmo esse cara, ou se eu tiver alguma ligação com esse cara, eu prefiro me tornar novamente impiedoso e do mal do que ver meus amigos morrerem. Então é uma decisão que eu quero tomar. Eu preciso da minha memória de volta. Eu quero minha memória, velho. Eu preciso de jeitos pra recuperar minha memória. Eu tenho dois métodos. Tá ótimo, você sabe. Então era isso que eu esperava. Dois métodos? Mas quais são eles? O primeiro método é... Reunindo todas as esferas do dragão. Isso pode ser um pouco difícil. Isso pode ser o mais difícil pra você. É, porque elas estão com saia de lendário. Ah, entendo. Ou tem um outro. Qual é o outro? Você pode conseguir uma fruta proibida. Que está localizada no planeta Vegeta. Um planeta antigo. Era a antiga terra dos Sayajins. Era o nosso antigo lar então, quer dizer. É, só que... Nem se... A maioria não sabe se o planeta Vegeta ainda está lá. E muito menos se é possível pegar essa fruta. Por conta de... Tem uns monstros que guardam aquele planeta. E depois do planeta ser desocupado... Apenas os zarus descontrolados ficaram por lá. E eles não se sabem como eles reagem à pessoa. Caramba, isso vai ser um problema. Só que eu preciso da minha memória de volta, velho. Eu preciso que você me conte. Como que eu faço pra chegar nesse planeta Vegeta? Eu preciso de mais informações. E eu quero saber como ter minha memória de volta. Porque esse... Acho que vai ser o único jeito de salvar todos desse Sayajin lendário. Senão ele vai acabar com todo o universo. Eu preciso da minha memória de volta. E eu preciso disso agora, velho. Por favor, me explica.